Eu sempre soube que eu era bi. Isso nunca foi um problema e sempre foi muito natural pra mim. Eu gostava de garotos e garotas. Quando eu entrei na adolescência, acho que aí eu me perdi e não sabia mais o que eu era. Foi um período em que vários amigos estavam passando por esse processo de descoberta sexual, e o meu processo de descoberta sexual era justamente o contrário dos meus amigos. Eu não tinha interesse em sexo. Mesmo dentro do meu colégio, onde a gente passou a ter um espaço pra falar um pouquinho sobre a sexualidade, havia uma possibilidade de dizer assim, olha, vocês talvez sejam hétero, vocês talvez sejam homo, vocês talvez sejam bi. Mas é isso. Mesmo na internet, nos espaços online, eu nunca me senti bem-vindo dentro dos grupos de pessoas bissexuais. Porque as pessoas me diziam, olha, tipo, você não é bi. Se você não quer transar com ninguém, você não é bi. Então, eu falei, cara, não sei o que eu sou. E as minhas experiências, elas acabaram, né, acabaram assim, todas sendo um desastre. Porque era muito comum, né, esse espaço de descoberta da vivência sexual durante a adolescência, onde as pessoas, né, a gente tá junto, tá saindo, tá curtindo, mas quando você vai ficando mais sozinho, você começa a dar uns amassos mais quentes. E pra mim aquilo se tornava desconfortável. Pode ser o cara mais incrível, eu posso achar ele fantástico, mas eu não quero transar com ele. Mas eu não quero uma amizade só com ele. Né, e a mesma coisa pra uma garota. Falei, olha, pra mim relacionamento não dá certo. Então eu vou seguir, seguir sozinho. E eu segui, né, sem pensar muito sobre isso. E eu passei a ler. E comecei a ler trabalhos em inglês, sobre, muito sobre o movimento LGBTQIA+, história. E nisso eu encontrei o termo assexualidade. E pra mim foi, assim, uma luz. E quanto mais eu lia, mais eu pensava, acho que me encontrei, mas, né, ninguém fala sobre isso, o que que é isso. Quando eu pisei aqui em São Paulo, na verdade eu sabia que eu devia estar aqui. Já me entendia como uma pessoa sexual. Só que eu nunca tinha encontrado nenhuma outra pessoa sexual. Eu só conversava com pessoas sexuais na internet. Inclusive do exterior, assim. E aqui em São Paulo, a gente tem, há muito tempo, uma comunidade sexual atuante, assim. Ela sempre fez encontros, existiu. E quando eu soube que tava vindo pra São Paulo, eu fui atrás desse povo. Que eu falei, cara, eu preciso encontrar alguém. E eu descobri o contato de uma das organizadoras. Falei, olha, Lígia, tudo bem. Tô indo pra São Paulo e tal. Eu falei, olha, eu nunca conheci uma outra pessoa sexual. Eram encontros bem mais discretos. Eles não eram divulgados, assim, na internet. Eram só divulgados dentro da comunidade sexual. Eram encontros onde a gente ia, né, pra sentar, comer e conversar, assim. Isso aqui era engraçado porque muitas vezes as pessoas não queriam conversar sobre a sexualidade. O que eu acho que faz sentido, né? Porque você chega ali, você sabe que todo mundo é igual a você. Você quer só ser uma pessoa normal. Ninguém queria conversar sobre o fato de ser sexual. Só que eu também queria conversar sobre o fato de ser sexual. Teve uma pessoa, a Cris, que se descobriu como sexual. Ela trabalhava num centro cultural na época. E ela marcou um encontro aberto. E algumas pessoas foram pra esse encontro. E a gente começou a frequentar esse encontro. Até porque ele tinha um objetivo muito mais político, assim. No sentido de discutir falar sobre a sexualidade mesmo. Foi daí, dessas reuniões, assim, dessa constância de reuniões, que a gente falou, olha, a gente precisa ter um lugar, né, ou alguém que fale por nós. Aí a gente entendeu que a gente precisava ter um grupo. E o coletivo surgiu assim. Eu, pessoalmente, sou muito contente pelo que eu acho que foi conquistado, assim. Se minha memória não falha, o coletivo foi um dos primeiros coletivos e grupos organizados no Brasil a falar sobre a sexualidade, assim. Hoje a gente tem mais. E eu acho isso muito legal. Acho que as pessoas ainda não entendem o que é sexualidade. Mas tá tudo bem. Hoje o cenário é um pouco diferente. E aí Parabéns.